Com a chegada do inverno e a diminuição das chuvas, começa a fase mais crítica de risco de incêndios no estado de São Paulo. E este ano foram investidos 7 milhões de reais no combate às queimadas na vegetação paulista. O esforço dos brigadistas e dos voluntários diante das chamas é impressionante. Mas ainda assim, os estragos deixados por um incêndio na mata podem durar anos. Árvores destruídas, animais mortos e feridos, fumaça que contamina o ar que respiramos, falta de água para abastecer as cidades. Os prejuízos às vezes são incalculáveis. Sem floresta não tem água. Por quê? Porque a floresta ajuda nos períodos de chuva, nos períodos de primavera e verão, a absorver a água no solo, reter essa água nos aquíferos, para que nos períodos mais secos, essas mesmas águas consigam puxar essa água que está no subsolo e jogar na timocera. No estado de São Paulo, só este ano, 63 hectares de mata atlântica foram devorados por queimadas. Menos do que em 2020. Mas os próximos meses são de alerta máximo. Em junho, nós entramos na fase vermelha da Operação Corta-Fogo, que se estende até outubro. É o período onde a gente intensifica as ações de combate, por ser o período que coincide com a maior estiagem no estado. Então, alerta máximo de todas as instituições participantes da operação. A maior parte dos incêndios começa por causa de um descuido ou de um ato criminoso. Mas quase sempre tem a mão humana na tragédia. Como também somos vítimas dos estragos que provocamos, a denúncia é a melhor arma para proteger a mata e a nós mesmos. Os principais fatores de propagação dos incêndios são o lançamento de balões, o lançamento de biducas de cigarro acesas, especialmente nas rodovias. E a realização de fogueiras ou de queima de lixo em propriedades rurais, que podem acabar saindo do controle. A Receita Federal liberou hoje a consulta para o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Ela é feita...